Então a igreja pode mudar o que Nosso Senhor fez? Não pode. De jeito nenhum. A igreja não está acima de Cristo. Mas uma pessoa, por exemplo, que está divorciada, ela exige, eu conheço vários leigos, né, pessoas que têm inclusive uma vivência muito grande dentro da igreja, e que são divorciadas, ou que vivem inclusive, por exemplo, em uma união estável, né, questão de ser amasiado, enfim. E essas pessoas não podem comungar? Não podem receber Jesus na Eucaristia? Não, todo mundo sabe que não. Não é uma novidade o que eu estou dizendo. Sua bisavó sabia disso, seu avô sabia disso, seu pai. Então não é uma novidade, né? Agora aí é que está. Veja como você faz a pergunta. Não pode comungar, mas e o que pode fazer? Tanta coisa, né? É como se eu tivesse uma folha de papel com um furinho e não visse a folha, visse o furo. Esse é o caso aqui, né? A questão não está toda em comungar ou não comungar. Pode ser cristão, pode rezar, pode se engajar na igreja, pode ser líder de um grupo, pode animar a comunidade, pode tanta coisa. Entende? E se entrar na fila da comunhão lá em Natal ou no Recife, vai comungar. Agora saiba que vai se haver com o nosso senhor. Vai pagar as contas com Deus. É com o nosso senhor, porque não é uma brincadeira isso. Veja, veja, na igreja todo mundo é discípulo, o papa é discípulo, o bispo é discípulo. Só tem um mestre, só tem um senhor, é Cristo. Nosso senhor me diz coisas que eu não gostaria. Se nosso senhor dissesse, Dom Henrique, me dê uma ajudazinha aqui. É porque nosso senhor não pede ajuda. A gente é que tem que pedir a ele. Mas se ele pedisse, me dê uma ajudazinha aqui. Alguma coisa que você gostaria que eu mudasse no que eu disse. Seria essa. Seu homem, olha, não mexa com esse negócio de casamento, não, que isso dá uma complicação danada. Mas nosso senhor não disse assim, né? Uma vez Pedro tentou, uma vez Pedro tentou discutir a relação com o nosso senhor. A primeira vez que Jesus disse que o caminho dele iria para a cruz, Pedro estava com todo o cartaz. Pode olhar lá em Mateus 16. Pedro estava com toda a bola. Ele tinha acabado de dizer em nome dos doze, tu és o Cristo. Jesus disse, e tu és bem-aventurado, Simão, e a partir de agora tu és Pedro. Veja, eu edifico a minha igreja, o que tu ligares na terra, deu toda a bola. Logo depois ele disse, tudo bem, eu sou o Cristo, mas sou um Cristo que vai ser crucificado. Aí Pedro, com o prestígio que tinha, quis capitalizar o prestígio e chama Jesus no canto e diz, Senhor, que isso não te aconteça. Olha, menos Jesus, menos, vamos por outro caminho. Leva um chega para lá de Jesus, Jesus diz, vai para trás, Satanás. Para trás quer dizer o quê? Vai para o lugar do discípulo. Na frente vai ele. Quem diz o caminho é ele. Quem diz o traçado é ele. Quem dita o ritmo é ele. Ele diz, entre vós, veja, ninguém pode ser chamado mestre, só Jesus é o mestre. Entre vós, um só é o guia, Cristo. Então Pedro, qualquer um de nós, é discípulo, tem que ir atrás. Então, eu não posso desdizer o que Cristo disse, essa é a questão. Não é uma questão de, aí é que está, às vezes as pessoas, a igreja se julga dona da verdade. Não é. A verdade é Cristo, é o contrário, ela é serva da verdade. Se ela fosse dona da verdade, poderia ajustar tranquilamente as coisas ao que ela quer.